Em uma noite repleta de glamour, a Ópera de Arame se tornou o palco para a entrega da premiação Personalidade Top View Grupo RIC 2018. É uma iniciativa para valorizar o bom trabalho, o bom exemplo, as pessoas que trabalharam muito para construir uma marca, para construir uma linda trajetória e um nome. Nesta edição do Prêmio Personalidades Top View Grupo RIC 2018, 168 pessoas foram indicadas como finalistas em mais de 30 categorias. São personalidades que foram destaques em sua área de atuação durante este ano. A premiação tem como tema o triunfo do trabalho. Os indicados foram separados por categorias como cultura, estilo, entretenimento, saúde e bem-estar, educação e sustentabilidade, negócio e gestão. Além da homenagem, 750 pessoas também participaram de um coquetel ao final da cerimônia. Para os indicados, o prêmio é a coroação do trabalho realizado durante o ano. Só a indicação para mim já é o prêmio, já é uma notícia maravilhosa para eu terminar 2018 da melhor forma possível. Quando recebemos a indicação, foi uma surpresa maravilhosa e com certeza nos motiva mais ainda para continuar nesse caminho. É um reconhecimento do nosso trabalho e 2018 realmente foi um ano bastante desafiador, mas um ano que a gente colheu muitos frutos e conseguiu ter muito sucesso. Todos os premiados foram destaque na Top View edição de dezembro. Mas o grande vencedor da noite foi o futuro ministro da Justiça, Sérgio Mouro, que faturou os prêmios de Homem do Ano e Personalidade do Ano. Eu recebi esses prêmios muito honrado e com muita alegria, principalmente por ser em virtude de um trabalho em conjunto na Operação Lava Jato e agora como futuro ministro. Ele está se dedicando muito ao trabalho de combate à corrupção e é um motivo de orgulho muito grande que ele esteja fazendo parte dessa história. Os premiados receberam o troféu Mário Petrelli, uma homenagem ao fundador do Grupo RIC. Eu me sinto satisfeito de que o troféu leva meu nome por uma homenagem que a RIC me deu, que vocês, a pessoa da RIC, todos vocês, que me homenagearam me dando o nome. Mas o bom, o importante são os homenageados. Prêmio que também serve como inspiração para a sociedade e tem valor e reconhecimento não só do Paraná, mas de todo o país. Isso faz com que uma cadeia de sonhos vá se despertando dentro de pessoas que, às vezes, não têm a oportunidade ou querem ter a oportunidade de empreender. Mas quando elas enxergam no case de outras pessoas o sonho dela, então ela acredita nisso mais ainda e torna-se cada vez mais motivada. Para o Grupo RIC, o prêmio é uma forma de agradecer aos profissionais finalistas pelo trabalho dedicado à sociedade durante o ano. É importante a questão do prêmio porque é o reconhecimento de quem fez alguma coisa diferenciada para que sirva de exemplo e sirva de inspiração e referência para as pessoas fazerem sempre melhor. E eu acho que é dessa forma que a sociedade cresce, desenvolve e melhora. A sociedade precisa ser vista exatamente de uma maneira mais ampla e diversa. E eu acho que esse prêmio veio atender isso. E no nome de um senhor que tem 83 anos e que está vivendo uma fase belíssima da vida com alegria. Na linha do nosso DNA, o Grupo RIC é um grupo que foca no regionalismo, ele foca na importância dos valores paranaenses. E um prêmio que homenageia os líderes dos diversos setores do Paraná é nada mais do que premiar o paranaense, premiar a força do empresariado, da política paranaense. E fazemos isso com muito orgulho porque o Grupo RIC defende e vive pelo Paraná. Então a Top View, através da sua marca, pode dar credibilidade, transparência e importância a um prêmio como esse.